Eu posso voltar diante da portuguesa, é um jogo difícil, como eu falei, não tem jogo fácil no campeonato brasileiro, esse aqui que está na série A, porque tem que ter qualidade, então temos que entrar ligado. Claro que temos o jogo da portuguesa, depois já tem o jogo, se não me engano, com o Flamengo, no final de semana, depois já a Copa do Brasil. Então primeiro tem que viver e jogar jogo, primeiro tem que pensar na portuguesa, depois o Flamengo e depois sim a Copa do Brasil.